Senhoras e senhores, hoje eu virei o Cartoon Cat aqui no GTA RP, mano, meu Deus do céu, pra quem não sabe o que é o Cartoon Cat, é um gato de terror aí que tá bombando, né, um gato de desenho e tudo mais, e mano, eu falei, eu vou virar ali no GTA RP e ver o que que vai acontecer, vamos trollar os jogadores sendo o Cartoon Cat, cara, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal pra ter mais GTA RP, e velho, vamos que vamos então dar uma causada, primeiramente, mano, olha que gato mais feio, mano, bicho é estranho, né, mano, Jesus Cristo, é um negócio aí de terror que tá bombando, galera, Eu falei, mano, eu vou trazer no GTA, mano, eu vou trazer no GTA isso aqui, olha, sorrisão dele, eu já sou um gato, né, eu vou imitar ele, ó, porque eu sou um gato, entendeu, aí eu vou imitar ele, ficou lá, igualzinho, né, mano, eu sei, tá igualzinho, muito obrigado, bom, beleza, vamos dar um barracar que aperta, que é o carro que eu mais gosto no GTA RP, não dá, esse aqui, ó, mano, esse aqui é o melhor carro do mundo, velho, a mãozinha, a mãozinha do gatinho, mano, que mão bonitinha, com lupinha, tá ligado, bom, beleza, vamos dar um, Um zoomzinho aqui no carro, ó, ah, moleque, isso aqui é um cartoon cat, né, isso aqui é um gatinho, dirigindo uma Ferrari e tudo mais, mano, olha isso aqui, velho, que louco, velho, tipo, cartoon cat, galera, vocês tem medo do cartoon cat ou vocês não tem medo do cartoon cat? Comenta aí que o bagulho é louco, mano, outra coisa muito importante, o servidor que eu tô jogando tá na descrição do Discord, eles estão sem whitelist, então todo mundo pode entrar, muito legal, o servidor, recomendo bastante, e é isso, cara, eles estão me ajudando aqui nos vídeos, né, bom, vamos ver o seguinte, vamos dar um rolê e tudo mais, Vamos chegar aqui, ó, vamos trolar aqui, ó, chega aqui, ó, as coxinhas, as coxinhas, ih, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, e aí, rapaz, e aí, rapaz, que? Fiquei com medo agora, pode ir, pode ir, pode ir, por quê? Eita, esse bicho é muito feio, velho, que isso? Ó, gatinho, ó, miau! Vixe, vixe! Ai, eu sou muito retardado, cara, não dá, velho, bom, seguinte, eu dei uma no policial ali, com certeza, vocês vão dar fuga em mim, mas vamos correr daqui, galera, pelo amor de Deus, eu tô com pistola também, se eles vêm, vão tomar tiro. Mano, vamos trazer os jogadores hoje aqui de cartoon cat no GTRP, mano, a gente vem aqui, ó, dá um rolê, ih, não, maluco, 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 a gente vem aqui, ó, calma aí. E aí, Joe? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, os caras, os caras, os caras, os caras, os caras correm, mano. Por quê? Vai me pegar? Miau! Vou ter que dar fuga da polícia no cartão catch do GTA IP, eu não acredito nisso, velho. Bom, beleza, vem, vem. Calma aí, vai dar choque. Não funciona? Deixou aqui na polícia! Corre! Ô, meu irmão! Ô! 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 Eu sou um gatinho bonito, né? Tá, mas pra demônio das mania, que isso, mano? Ah, sou bonito, miau! Dá uma cara... Morre! Sou muito retardado, cara, não dá, velho. Eu sou idiota. Vamos que vamos. A gente vem aqui, ó. É... Ô! Vamos conversar! Vamos conversar! Tirei aqui, aqui, né? Ô, irmão! Rachinha, rachinha? Rachinha, rachinha... Isso aí você perde, né? Ah, vamos ver então. Ó, fica esperto aí. Qual que é o seu ID, filho? Qual que é o seu ID? Qual que é o seu ID? Ah... 100% de cinco, caramba, meu Deus do céu! Matou pra nela? Matou pra nela? Matou pra nela? Pronto, pronto, pronto! Era pra usar a arma errada. Era pra usar essa aqui, ó. O cara ficou muito visto! Tá pronto! Eu tô tomando a tiro! Jesus Cristo! Corre! Mano, vamos que vamos! Cara, na moral, velho, eu não acredito que eu tô de Cartoon Cat no GTRP. Meu Deus! Nossa, eu tô... Tô louco, mano! Por isso, tá desistido de me pegar, mano. Que o bagulho é louco. Bom, vamos vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a arma de choque. E... Seja o que Deus quiser. Bora, deixa eu vir aqui? Boa! O que eu vou fazer? Droga! Tá! Deixa eu fazer o seguinte, galera. Vamos dar uma trolladinha aqui. Ô... Ó, maluco, ó. Aqui, ó. Ô, corno! Droga! O que é isso? O que é aquilo ali? Caraca! É um alien. De feio aqui é só eu, mano. Calma aí. O que que é isso aí? Eu vim, pai. O que que é isso? Eu sou um... Eu... O único feio aqui é eu, seu alien, filha da mãe. Vai, acorda pra vida, alienígena. E... Sorta aí, ô. Sorta aí, ô. Sorta, não. Sorta esse alien. Sorta esse alien. Toma. Aí eu não... Sorta esse alien. Sorta esse alien. Vem cá. Vem cá. X1, X1. Calma aí, X1. Pera aí. Calma aí. Vem no X1. Vem no X1. Vem no X1. Forgado. Sacou. Alienígena. Vai, cabeça de guidão. Sai fora. Pera aí. Que isso? Ô, ô, ô. Tá juntando aqui. Que isso? Ah, eita, freula. Nossa senhora. Que afasta. Pera aí. Pera aí. Ah é, vou acabar cagar... Cair fora, meu irmão. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma aí, galera. Só que eu tô causando aqui no servidor. Pera aí. Sai fora, rapaz. Pronto. Fica quietinho aí, Alien. Fica quietinho. Não levanta. Não levanta. Não levanta, Alien. Caraca, um Cartoon Cat versus o Alien. Eu nunca pensei... Salve a cidade. Mentira, eu sou do mal. Tudo em moto. Ô moça, ô moça. Eu sou um gatinho. Você é um gatinho? Um gatinho sem pé, gatinho. Miau. Eu sou o Cartoon Cat. Você é um gatinho sem pé? Ah, não. Meu pé é assim mesmo, assim, reto. Ah, entendi. Eu sou em vergonha. Eu sou em vergonha. Eu sou em minha mata. Eu sou em minha mata. Ô, fala aí, fiô. Fala aí. Vou pegar o carro, vambora. Vou pegar o carro, pera. Pera aí. Fala uma moto aí pra mim pegar aqui. Corno. Eu tô pensando. Fala uma moto pra eu pegar aí. Vou matar esse Alien. Corre. Pode matar. Eu vou matar esse Alien, Júlio. Vou morrer a moto, fiô. Vou morrer a moto. Calma aí. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu matar esse Alien. Ele morreu. Sem vergonha. Ai, meu Deus. Minha tela tá vermelha. Passou. Cadê? Cadê? Cadê, fiô? Calma aí. Tô pensando em uma moto boa. Qualquer uma só pra eu dar um grau. Sanjos. Qual? A Sanjos. Aquela ali? É, essa aqui é boa. Tá, deixa eu pegar ela. Deixa eu ver. Que trilha de gatinho? Que trilha, fiô? Vou dar grau na polícia. Cola aqui. Tem a BF também. A BF é boa. Cola aqui, cola aqui. Muta aqui, fiô. Bora, bora, galera. Bora, bora. Bora, bora. Você quer The Mirrors, cara? Cadê esses polícias? Cadê? Cadê que é o gato louco? Bora. Vamos vir aqui, ó. O Cartoon Cat bota medo no jeito. É assim, cara. Eu apareço e acabo com a vista todo mundo ali. Ó, vem aqui, ó. Já vem aqui, já vem aqui. E na loucura, curtiu, né? Bora. Deixa eu vir aqui, ó. Ó, vem aqui, ó. Faz assim, ó. Ô, moça. Olha meu dedo. Ô, moça. Seu dedo? Seu dedo é lindo. Deixa eu pegar o dedo aqui nele. Ô, moça. Eu tô me sentindo triste. Minha gata me abandonou. Por quê? Como assim? Essa gata me abandonou? Ah, minha gata me abandonou. Peraí, peraí. Peraí que eu vou chamar uma aqui. Que é licença que eu vou chamar uma aqui. Calma aí. Pode chamar. Pode chamar a gata. Ixi. Ih, meu irmão. Quem que ela vai chamar aí? Será que é uma gata mesmo? Meu Deus do céu. Ela namorou. Ela namorou. Ixi. Ih, o que tá acontecendo aí? Ela foi pra moita? Eu tô ouvindo um barulho meio estranho com essa gata aí. Ih, meu irmão. Ela foi pra moita ali. Acho que a gata deve morar ali, pô. Nossa senhora. Já vem aqui. Dá um choque ali. Vai ter uma coisa ali, né? Tem que cuidar. Eu vou dar um olho aí. Já cola ali. Bora. Deixa eu ver aqui, ó. O que que tá falando pra eu ver aqui nesse momento? Olha os caras saltando. Pega ele, gatinho. Vagabundo! Vagabundo! Pega, gato. Pega. Sem vergonha! Os caras... Oi, desculpa! Até trofenei. Minha amiga me chamou ali. Falou que tinha um gatinho que na cidade tive que vir, entendeu? Miau! Eu sou um gato louco, hein? Não cola comigo. Não cola comigo, hein? Sou bandido. Sou bandidão, hein? Sou bandidão. Sou bandidão, hein? Bandidão? É, bandidão aí usa três. O que bandido fez? Você quer... Caramba! Mano, na moral, esse cara tá me irritando, hein? Vai tomar cacetete. Ah, calma aí. Corno! Corno! Dá essa motinha aqui. Calma aí. Não liga! Não vai comandar um gatinho, não. Oh, tá me batendo aqui, ô gata. Vai roubar minha moto? Pega ele, ô moça gata. Bate no gato. Oh, eu tô indo embora. Esse é tudo chato. Não bate no gato, não. Ô, lanterna! Que da hora! Tem uma lanterna! Que da hora que eu ia te ver aqui, ô. Pera aí. Pronto. Tchau! Meu Deus, galera. É sério. Não me dá um cartoon cat, um GTRP, que eu perco a noção do perigo, velho. Dá uma gata apareceu ali. Jesus Cristo. Mano, vamos que vamos. Dá um rolezinho pela cidade. E... Cara, olha que interessante. Tipo, olha isso aqui. Olha o olho. Olha o olho. Fica mexendo, mano. Que coisa estranha, mano. Meu Deus do céu, mano. Que negócio, tipo, louco, tá ligado? Bom, pegar a motinha aqui, ó. Uou! Boa! Agora, o que a gente pode fazer, ó? Pode dar um rolezinho aqui no... Dá um rolezinho no hospitalzinho aqui, né, mano? Vamos ver como que é aqui. Na verdade, não. Ó, as duas coisas eu gosto de fazer no GTRP. Isso aqui. Eu sou bom, né? Eu sou um cara, assim, tipo... Eu diria muito bom mesmo em manobras, tá? Radicais. Me contrate. Bom, agora quase eu morreria. Agora, eu guardei naquela rampa ali também de cima, que eu sou muito bom nela. Galera, se você tá curtindo o vídeo, deixa o like, tá, mano? Cartoon Cat no GTA. Achei muito massa isso aqui. Dá pra zoar bastante. Trolar muitos jogadores. Trolar um policial. Trolar um jogador. Meu Deus, mano. Sempre fazendo as cagadas aqui na city, mano. Bom, vamos que vamos fazer o seguinte. Tô com lanterna. Tô com pistola. E bora. Vamos pular. Pular aqui, ó. Uau! Ai, top demais, mano. Não dá. Deixa os malucos dali, ó. Tá de boa aqui, ó. O que que é isso? O que que é isso? O que é, gordão? Opa, beleza. O beleza, o que é você? Ô, quem é você? Muta aí, mano. Muta aqui, ó. Hã? Muta aqui, muta aqui, muta aqui. Meu Deus. Muta aqui. Tchau, subi aí. Boa, boa, gordão. Boa, tu viu a polícia? Eu vi a polícia. Você guarda a polícia? Não gosto não. É isso aí, gordão. Bala na polícia. Bora, galera. Vou, 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 vou. Vou na olhinha, vou na olhinha. Vou na olhinha. O cara aqui, ó. Olha aqui, ó. A moça, a moça. Ô, filha, tá de a pé. Tá, infelizmente sim. Eu quero ir a pé. Eu vou sair pra te dar um espaço pra mulher. Não, não, gordão. Pode ir, vamos junto. Ah, beleza. Ela tá de boa. Vai que vai estragar a moça. Vai não, vai não. Eu sou o gato louco. Você é o gato louco? Sou. Ó, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cada um que me aparece nesse jogo, cara. Não dá. Eu acho que tá muito grande a diferença de peso. Tá, não. Eu sou magrinho, né? Pois é. Já conta com você aqui. A moto vai só empinar. Eu tô, eu tô tipo ele se na vida real já. Não, meu Deus. Não. Não, gordão. Ó, meu amigo, tá bem? Tô bem. Foi só maquiagem. Fica aí com o Yakuwai, ó. Deixa ele aí. Galera, na moral, mano. Da hora, gordão. Começa demais, velho. Todo cara eles criam o personagem que ele só é do mesmo jeito. Eles falam... Tô bem? Fiz o quê? Acho muito engraçado. Por isso que eu tava zoando ali com ele, galera. Acho muito engraçado mesmo. Bom, mano. Mas é isso, velho. Já deu pra dar uma causada aqui de Cartoon Cat no GTRP. Foi muito engraçado. Muito top mesmo. Ah, acho que vocês curtiram esse vídeo. Não sei. Ah, comenta. Deixa o like. O que vocês quiserem que eu vire no GTRP, mano. Vocês podem me mandar aí, tá? Nos comentários. Dando dica e tudo mais. E se você não sabe, mano. Eu tenho Instagram, tá? Opa. Uma coisa que eu não deixo de pular, não. Me segue no Instagram, que é muito importante, tá? Tá na descrição. Primeiro link aí. É muito importante que você me siga lá, porque lá eu posso foto, stories e tudo mais, tá? Bom. Vamos aqui, vamos, bicho. Vem aqui. Boa. Ó. Rampinha louca do Cartoon Cat, bro. Vamos aqui, mano. Tô muito querendo ver como funciona a lanterna aqui, mano. Olha que da hora. E eu vou mostrar pra vocês hoje o grafite. Dá pra dar uma lanternada. Que da hora de lanterna no GTR, né, mano? Muito bom isso aqui, né, velho? Ué, ilumina mesmo, né, mano? Deixa eu ver se aqui tem uma caverna. Aqui, eu tô ligado. Deixa eu ver. Não sei se é pra esse canto aqui, mas que não é. Tem uma caverna pra algum canto aqui, mano. E é muito engraçado. Acho que era pra ser aqui, assim. Eu não sei. Tem uma caverna, dava pra nós entrar lá, tá ligado? Dá uma zoeirinha lá, mas acho que não vai dar muito certo, não. Não vai dar muito burn, não. Mas, mano, é isso, galera. Eu acho que dá pra gente causar de Cartoon Cat hoje. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal. Três vídeos aqui todos os dias, tá? Vamos que vamos, mano. Hoje é o último dia do mês. Vamos começar amanhã o mês com o pé direito. Ajuda o canal. Cola aqui todos os dias. Onze da manhã, uma e meia e sete da noite. O servidor que eu gravei tá na descrição do Discord. O servidor tá sem white list. Então, todo mundo pode entrar e vir jogar. Lembrando, o servidor não é meu. Só tô gravando aqui que eles tão me ajudando e tudo mais nos vídeos. Mas, é isso aí. Tamo junto. Falows. Até o próximo vídeo, que vai sair amanhã às 11 horas. Depois, uma e meia e depois sete da noite. E TRP todos os dias, sete horas da noite, tá? Não perca. Bom, é isso aí. Tamo junto. Falows, a nós e... Tchau. Fui. 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 Fui.